mudaram, né? Semana passada eu fui dar aula, conversando com dois alunos que tinham acabado de casar, olha que situação diferente, ele passou a usar o sobrenome dela e ela passou a usar o sobrenome dele. Aí eu perguntei para os dois, mas por que isso? Ah, porque eu quero homenagear ele. E você? Porque eu quero homenagear ela. No passado era muito aquilo, você casava e usava sempre o sobrenome do marido, a esposa passava a usar. Mas o direito brasileiro e a lei 6015 permite no casamento a troca do nome, do sobrenome. Então pode o marido também usar o sobrenome da esposa e pode ter essa troca. Então olha como o direito vai mudando. Agora em relação a partida de bens, não mudou muita coisa nos últimos anos. Mas que eu preciso gerar publicidade, eu preciso. Por isso eu falo para os meus alunos, o advogado ou a advogada, que oriente o seu cliente, ah, divorcie aí, depois você faz a partida de bens. Ah, isso aqui está errado. Porque quando tem bens a serem partilhados, o ideal já é jogar no divórcio. Aí dentro do divórcio, você pede o que? Antecipação. Antecipação do divórcio. Mas o processo continua no que diz respeito a partida de bens. Se vai demorar ou não, pelo menos está ali. Vai ser resolvido. E quando for resolvido, tem que ser levado a registro de imóveis. É, não, não vale nada, né? E pior que até no uso campeão você pega um contratinho desse e junta, o judiciário fala, não, isso aí não tem valor. Isso aí para mim não é justo o título, não é nada, entendeu? 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 Entendeu?